Esse trem tá bom Esse trem tá bom Tem loira e tem morena Moça nova e coroa Tem solteira e tem casada Tô feliz, tô rindo, ator Eu sou louco por bailão Doido por arrasta-fé Onde tem rabo de saia Tô caindo na candaia Sou maluco por mulher Esse trem tá bom Tá bom, tá gostoso demais Tá bom, tá gostoso demais, tá bom, tá gostoso demais Esse trem tá bom, tá bom, tá gostoso demais Tá bom, tá gostoso demais, tá bom, tá gostoso demais Dou um beijo na morena e um amasso na loirinha Se usar sair não for padre, pode crer que tá na minha Só respeito as casadas nas solteiras dobrado Faço carinho gostoso, passeando pelo corpo desde cima até embaixo Esse trem tá bom, tá bom, tá gostoso demais Tá bom, tá gostoso demais, tá bom, tá gostoso demais Esse trem tá bom, tá bom, tá gostoso demais Tá bom, tá gostoso demais, tá bom, tá gostoso demais Dou um beijo na morena e o amasso na banhinha Se usar sair não for padre, pode crer que tá na minha Só respeito as casadas nas solteiras do contrato Faço carinho gostoso, passeando pelo topo, desde cima até embaixo Esse trem tá bom, tá bom, tá gostoso demais Tá bom, tá gostoso demais Tá bom, tá gostoso demais Tchau, tchau